Fala família, Luiz Zuclu na área e pessoal estamos aqui para fazer mais um Luiz Responde para vocês Aquele videozinho que vocês adoram, onde eu pego perguntinha que vocês mandaram no meu último Luiz Responde aqui do canal E respondo por vídeo para vocês, várias dúvidas, várias dicasinhas para vocês, várias pontuações importantes Ou até mesmo aquela curiosidadezinha básica, aquela zoeirinha que vocês gostam de mandar de vez em quando também E eu vou responder para vocês, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5 E eu vou fazer uma perguntinha extra lá do nosso Instagram, tá? Então são 5 perguntinhas aqui do YouTube e uma extra que vai vir lá do Insta Então vocês tem que ficar sempre ligados, sempre mandando perguntas legais Que as mais legais vem parar aqui no vídeo com vocês E deixa eu avisar até você Vitão, pelo visto vai chover Então bora para essas perguntinhas que vamos ter que acelerar aqui hoje pessoal, vamos embora Primeira pergunta vem do Arthur Pedrosa Guimarães e ele mandou o seguinte Fala Luiz, minha cadela confunde os comandos Já ensinei o sentar e ficar, mas tento ensinar o deitar, rolar, etc Como eu posso ajudá-la a distinguir qual comando e quais práticas? Os comandos e práticas Dão um petisco diferente? O que eu faço? Bom galera, quando você tem um cachorrinho E não só um cachorro, mas qualquer outro animalzinho que você for treinar Uma das coisas que são muito essenciais na hora do treino é você conseguir diferenciar O começo, o meio e o fim de um comando Como praticar o começo de um treino, o meio de um treino e o final de um treino De um novo comando Porque assim, as vezes as pessoas estão lá no meio de um já querendo ensinar um outro O cachorro não entendeu nem o primeiro e nem o segundo Então é essencial que você comece Vamos colocar aqui, por exemplo, comando senta Bom, qual que é o começo do começo senta? Mostrar que tem a parte mecânica Onde você ajuda ele com a sua mão Posiciona na posição que você quer Depois você começa a colocar o nome nesse comando Onde você fala junto da ação E assim mesmo também vai recompensando Com algum petisquinho, algum carinho, algum brinquedo que você goste E no final você não precisa usar mais nada Só de você falar senta O seu cachorro já está sentando Bom, essas e muitas outras dicas vocês encontram aqui em cima no izinho Porque você já sabe, né? Tem vídeos de comandos Desde o senta até mesmo os mais complexos O último que a gente lançou aqui Foi o do TikTok, né? Você colocar a sua mãozinha, o cachorro vir E fazer a pose pra tirar uma foto, um videozinho legal pro seu TikTok Então assim, tem que saber distinguir Se o seu cachorro não entendeu o primeiro comando ainda Imagina só você querer ensinar o segundo E o terceiro e o quarto e começar a fazer um bololô louco na cabeça dele Não vai funcionar Senta, vai virar, deita Deita, vai virar, rola Rola, vai virar, comprimenta Vai ser uma zona Desculpa a palavra, né? Coloca aí, zona Mas o... Tem que tomar cuidado Então tem que ser tudo bem cadenciado E assim, eu vi que você já está querendo ensinar O senta O senta, o fica Junto com o deitar e rolar Pessoal, antes de tudo Principalmente pro Arthur Arthur, ensine os quatro comandos básicos essenciais Que eles vão te ajudar demais Senta, fica, vem E o place Depois desses Vocês começam a ir mais pro lado de truques Truques avançados E por aí vai Mas primeiro Comandos básicos essenciais Próxima pergunta Veio do Augusto Do William Provavelmente ele pode empinar uma motinha por aí, né Augustão? Seguinte Meus pais não querem que minha cadelinha entre dentro de casa Mas ela sempre entra como faço Como faço pra segurar Faltou uma vírgula aí Como faço pra segurar Ela fora de casa OBS Fora de casa Eu digo no quintal Boa Ainda bem que você colocou esse adendo aqui Porque senão Eu ia achar que você queria ela fora de casa mesmo Seguinte, pessoal A gente tem que pensar muito na questão dos limites mentais nessa hora, né? Graças a Deus também já tem um vídeo específico sobre isso Como respeitar os limites de portas, portões Até mesmo entrar ou sair de casa Subir ou descer do sofá Tem vários limites já importantes aqui no nosso canal E o que é essencial a gente pensar é que assim Se você sempre usa um limite físico, uma porta, um portão Ele nunca vai respeitar um limite mental Ou seja, simplesmente ter uma faixa ali Por exemplo, a linha da porta no chão E não ultrapassar aquela linha Poderia ser um azulejo, uma pedra Por exemplo, vou dar o exemplo aqui de casa Temos aqui o quintal, a parte verde E temos a parte concretada antes de chegar na nossa sala Então se eu falo fica por algum motivo Daquela faixa concretada até dentro da casa Ninguém pode passar Então isso é uma questão de você ensinar um comando Um limite, desculpa, mental Aí ela vai perceber E elas no caso, olha todo mundo aqui de casa Vai perceber o que? Se eu não autorizei a entrar Só falei pra ficar É daquela linha pra trás Respeita um limite Se eu não falei nada Pode entrar e sair a hora que eu quiser Se eu faço o comando vem, entra Pode entrar, tem que entrar Se eu falo o comando sai, tem que sair Tá vendo que tem vários comandos e limites aí nessa brincadeira E aí você pode evoluir isso pra vários lados Sobe no sofá, desce no sofá De acordo com o que você deseja Vai até a cozinha, sai da cozinha Vai até a cama, sai da cama E por aí vai E aí você consegue ter um cachorrinho muito mais responsivo Você é muito mais educado E que realmente você vai falar que tá na palma da sua mão E essa é a parte mais legal da história Próxima pergunta veio do Ian Vieira E ele mandou o seguinte Luiz, tem uma pergunta Olha que beleza Que bom que você tem uma pergunta, Ian Eu queria um cachorro pra caminhar comigo Acampar, etc Qual é a melhor raça? Seguinte, galera Um cachorro pra ser realmente um parceiraço Uma sombra O seu fiel escudeiro Não tem segredo Té Vem aqui Nesse momento ela está caçando Alguma coisa no buraco Té Vem aqui, nega Conhecido como uma excelente raça sombra O boiadeiro australiano É um puta de um companheiro Mas daí vai ser necessário ter muito exercício Muita disciplina Muito afeto Tem que ter um punho firme Porque senão o cachorro vai pisotear na sua cabeça Vai subir nas suas costas Daí vai zoar com você Tá Quer um outro cachorro que é muito parceiro? O Border Collie também é muito parceiro Se tiver um bom treino Mas a grande realidade pessoal É que se você travar Desde os primeiros dias Do seu cachorro com você Seu cachorro, seu gato, sua ave Seu cervo Se você estiver treinando o seu animalzinho A seguir um padrão De te acompanhar Ser seu parceiro Estar com você em qualquer ambiente Desensibilizado Não está passando por algum tipo de mal Algum perrengue, algum estresse Ele vai querer ser o seu companheiro Para caminhar e também para acampar Para o que você quiser Então é uma questão de treino Você vai ter que estipular esse padrãozinho Na cabeça do seu pet Isso vai ver que a vida de vocês Vai ser muito mais legal Quarta perguntinha Veio da Daniele Veiga É o seguinte Ela mandou aqui O que fazer quando o cachorro Só destrói objetos Quando está sozinha em casa? Eu deixo ela cansada Após o passeio Para ir trabalhar Mas mesmo assim Ela destrói meu sofá Seguinte pessoal Junto disso está atrelado Um problema comportamental Dos mais sérios de hoje em dia Que é a tal da ansiedade de separação Que também tem um vidinho Muito bacana aqui no canal Falando exatamente sobre isso Vocês podem mandar lá Como acabar com a ansiedade de separação Ou clicar no izinho aqui em cima Também não sei se é desse lado Ou desse Pelas minhas contas Acho que é desse aqui É... E aí Você vai conseguir mostrar Para a sua cachorrinha Como não sofrer desse mal Mas dando um resumão Aqui para você Qual que é o seguinte Ela percebe o que? Que toda vez que você vai embora Ela está perdida no mundo A ansiedade de separação Na cabeça dos cachorros É muito atrelada Hoje em dia Em estudos Que é a questão de ser Quase como a nossa depressão Então Quando o dono vai embora Eu entro em depressão Quando ele volta Eu fico super alegre Super feliz Super animado Quando vai embora de novo Entro em depressão E nesse momento De entrar e sair da depressão Entrar e sair da depressão Ela começa a achar Coisas para fazer E... É nesse momento Que ela começa a encontrar Coisas para fazer Que os problemas acontecem Destruição da casa Latidos em excesso Automutilação Né? Quem sabe o que é Automutilação O cachorro começa a se morder Se coçar Num jeito tão frenético Que se machuca Né? As vezes até arrancam Pedaços do próprio corpo Então assim É uma questão de você conseguir Trabalhar na cidade de separação Mostrar para ela Que quando você sai de casa Isso é normal Quando você volta Não tem super festas Né? Super atenção Para o cachorro Algo bem normal Bem neutro Né? Muito bem Eu cheguei em casa Está tudo ok Não tem segredo E aí o seu cachorro Começa a perceber Que a sua ausência E a sua presença São normais Naturais Tem que acontecer De casinha rápido Começa praticando É... Saio de casa Por segundos Depois você passa Para sair por minutos Depois você vai Para sair por horas E aí você consegue Chegar até dias Meses Anos E o seu cachorro Não sofre com a cidade de separação É lógico que ninguém Vai querer deixar Um cachorrinho Sozinho Por dias Quem dirá Anos Né? Então É uma questão de você Conseguir praticar Só um exemplo Para você poder praticar E saber até onde você Consegue chegar Fechou? Daniele Fechou Daniele? Tamo junto Quinta e última Perguntinha aqui Do Youtube Agora sim Foi certo Seguinte Luiz Uxirra Meu xará Luiz Hashtag Luiz Responde Como faço Para o meu doguinho Perder o medo De água Galera Galera Isso é muito importante Tem muito cachorrinho Em casa Que sofre Com esse problema Não é mesmo? Cachorros que tem medo Não são Desensibilizados Com água Medo do banho De chuva Até mesmo Se você colocar água No bebedouro Ele se afasta Tem um pouco de receio A piscina também Se for parar Para pensar A questão é o seguinte Pessoal Se você não passar Por um processo De desensibilização Com o seu pet Em relação a água Ele vai constantemente Estar com medo disso Se essa água Só for aparecer Nos momentos Que você efetivamente For colocar O seu animalzinho Em contato com ela Não vai ser bacana Então o que você tem que fazer Vamos dar o exemplo Da piscina Seu cachorro tem medo De chegar perto da piscina Porque tem medo da água O que você pode fazer Começa com uma piscina Um pouquinho menor Onde ele consiga molhar Só as patinhas Depois você vai para uma piscina Um pouquinho maior Onde molha a patinha E o começo Das perninhas Depois você vai aumentando 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 Junto disso Você vai desensibilizando Ok Você conseguiu o êxito Aí na brincadeira De desensibilizar com a água Vou dar o exemplo do banho Se você só vai levar O seu cachorro Para o box Do sua casa Ou para o pet shop Ou para o local Onde ele toma banho No dia que ele toma o banho Ou seja Ele vai tomar o banho Vai ter secador Vai ter soprador Vai ter toalha Vai ter cheiros Estímulos Vai ser sempre um choque O que seria mais legal? Você fingir Que vai dar um banho Mais vezes por dia Mais vezes por semana Mais vezes por meses E aí sim Olha o trovão Está chegando Falando em água E aí sim Você vai conseguir desensibilizar O seu pet Da melhor forma possível Essa é a parte Mais legal do processo E agora Vamos para a pergunta De um milhão de reais Brincadeira Pergunta lá Do nosso Instagram Vou selecionar Uma rapidinha aqui Enquanto o Vitão Vai acertando a câmera E vamos lá Perguntinha aqui Que o Carlos Eduardo A diferença da metodologia É a aplicação em cada espécie Como que a gente vai cativar Uma coisa boa Para um determinado animal E como vamos corrigir Da forma ideal Para o mesmo tipo do animal Um cachorro vai responder De frente de um gato Que vai responder De frente de um passarinho Que vai responder De frente de um cervo De um coelho De um peixe Mas a ideia da educação É a mesma Se eu consigo saber O que que meu cachorro gosta O que que minha gata gosta O que que meus peixes gostam O que que meu cervo gosta O que que minha cagatua gosta E o que eles não gostam Eu consigo recompensar Coisas boas Com o que eles gostam E corrigir com coisas Que eles não gostam Matou o problema E aí você vai ter animais Cada vez mais bem educados E começou a pingar E junto disso Eu já vou me despedir de vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo O Luiz Responde É sempre muito bacana De fazer para vocês Porque tem muita interação Entre a gente Não deixe de mandar O seu comentário Para o próximo vídeo Poder aparecer aqui com a gente Deixar o seu like Se inscrever no canal Também acionar o sininho de notificações E me acompanhar Por todas as outras redes sociais Que vocês já sabem É só colocar lá Luiz Uculo Vocês já me encontram Ah E uma dica muito importante Para quem assistiu até o final Tem vídeo Não vídeo não Tem ebook novo Na nossa loja O ebook sobre sociabilização E pode ajudar muito você Em casa também É só acessar o meu site Luizuclo.com.br E aí vocês adquirem Esse novo ebook Fechou? É isso galera Até a próxima E tchau tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto